Música Parlamentares da CPI do Reconhecimento Fotográfico nas Delegacias discutiram, em reunião extraordinária, sugestões para a votação do relatório final da Comissão. Após mais de seis meses de debates, com a presença de diversos órgãos e visitas técnicas aos locais onde foram identificadas as irregularidades na utilização desse método, como a 76ª Delegacia de Polícia em Niterói, o relatório foi construído e contém quase 100 páginas. Presidente da CPI, a deputada Renata Souza avaliou o trabalho da comissão, destacando como principal objetivo contribuir para a melhoria da sociedade. O que a gente tem de objetivo hoje no estado do Rio de Janeiro, que é o recordista no Brasil em reconhecimentos fotográficos equivocados, onde a inocência da pessoa é provada, fora aquelas pessoas que não tiveram acesso ao advogado, que não tiveram acesso ao acompanhamento do seu caso. Então, o que a gente guarda aqui é uma responsabilidade muito grande com a população do estado do Rio de Janeiro. A parlamentar apresentou 25 sugestões e recomendações, destinadas ao Ministério Público, OAB, Congresso Nacional, Polícias Militar, Civil e Federal e o Conselho Nacional de Justiça. A presidente da comissão relembrou fatos que foram debatidos ao longo das audiências da CPI. Na delegacia, aquelas fotos passavam por perícia no Instituto Félix Pacheco. Então, fomos ao Instituto Félix Pacheco e lá fomos informados pelos responsáveis que nenhuma fotografia passa pelo crivo do Instituto Félix Pacheco, ou seja, não tem perícia sobre essas fotos. Então, é muito grave o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e a gente espera que a CPI possa contribuir para evitar que o estado seja ele próprio o violador do estado democrático de direito. E aí a gente pede reparação também do que faltou no relatório inicial do relator. Afinal de contas, o estado precisa indenizar essas pessoas que foram vítimas do próprio estado, da própria ineficiência do estado. Legenda Adriana Zanotto